Fazendo aqui um breve resumo das principais ocorrências registradas na área da 3ª Companhia de Policiamento Rodoviário, tivemos aí como destaque uma apreensão de drogas lá na base da Polícia Militar Rodoviária, no quilômetro 450, mais 500 metros, na base de Florínia. Lá, os policiais rodoviários abordaram o veículo Fiat Argo, o condutor e passageiro, sendo que foi ali fundada a suspeita de estar sendo transportada droga no interior deste veículo, e a equipe então acabou localizando uma mochila, e dentro dessa mochila, sete tijolos da droga ilícita, tipo skunk. A ocorrência, ontem à tarde, foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Assis, onde lá o delegado fez boletim de ocorrência de tráfico de drogas. O condutor do carro, um carro, um veículo utilizado com aplicativo, o condutor do veículo foi liberado, já o passageiro foi preso em flagrante e assumiu a droga como sendo de sua propriedade. No total, os policiais apreenderam R$ 92,00 em dinheiro com a pessoa que estava transportando a droga, e os sete tijolos de skunk, após pesagem, totalizando em 1,845 kg da droga. O passageiro foi preso em flagrante e recolhido à cadeia pública de Lutécia, onde agora permanece também à disposição da Justiça. Já os policiais da área da 2ª Companhia de Policiamento Rodoviário, lá da região de Presidente Prudente, também realizaram ontem à tarde a apreensão de drogas lá pela rodovia Raposo Tavares, ASP 270, uma pessoa do sexo masculino acabou sendo presa também pelo crime de tráfico de drogas. Movimento também bastante intenso aqui nos principais corredores da nossa região, na rodovia Raposo Tavares, em alguns trechos aí a rodovia está passando por manutenção, passando também por pintura, estão pintando ali a faixa, a rodovia do trecho ali próximo à base da Polícia Militar Rodoviária, e realizando também o trabalho de recap que vem sendo feito devido às chuvas das últimas semanas, principalmente na semana passada, foi muito intenso aqui na nossa região e acabou dificultando a malha asfáltica. No demais, o plantão foi bem tranquilo aqui pelas estradas da nossa região, principalmente agora um movimento bem intenso, sendo registrado na rodovia SP 284, Amanílio Gobi, que liga Assis à Paraguaçu Paulista, e também na SP 333, a rodovia Miguel Gilbran, entre Assis e Taruban.